Da janela do meu quarto hoje dá pra ver A janela entre a varanda e a sala da TV E quem morou aqui também Entre os VHS e os DVDs Luz se cruzou no meio do caminho Luz se cruzou E o que mais você foi buscar? E o que mais você vai achar? Luz se cruzou no meio do caminho Mais vazia Discos emprestados Luz se cruzou no meio do caminho 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 Ficou aqui Acabou aqui em você fora de foco Luz se cruzou no meio do caminho